E voltando-nos de novo ao Porto Novo e as festas de São João, ontem o angolano C4 Pedro, Cabo Verde Show, Jocelyn e Melody ofereceram concertos que fizeram o público vibrar. O primeiro dia de espetáculo musical no antigo estádio de futebol Amílcar Cabral, no Porto Novo, ficou marcado por casa cheia. A grande novidade foi a presença pela primeira vez em Santo Antão do angolano C4 Pedro, que se sentiu em casa numa atuação que levantou o público, que preencheu a plataforma improvisada no piso do estádio. Na terceira atuação da noite, C4 Pedro interpretou vários temas já bem conhecidos pelos Cabo Verdeanos, mas foi no final do espetáculo que fez vibrar ainda mais o público com My African Queen. O barómetro esteve em alta. Não só em termos de vibração, mas também de calor, de amor, eu acho que ficou bem claro que Santo Antão, o povo de Santo Antão é o único, é exatamente aquilo que eu sempre ouvi falar, é muito humilde, é simples, é acolhedor. E eu consegui sentir isso no palco. Não é um público que presta muita atenção a grandes escenas, não. Eu acho que é mais a base de energias de conseguirem observar o artista e a pessoa que está dentro do artista. Eu acho que eu senti realmente em casa. Melody do Porto Novo, com um repertório composto por temas de vários artistas, abriu o palco. Foi uma alegria, um espetáculo que me está com falta de finanças hoje. Um bocado mais como hoje. Foi esse convite de Câmara Municipal, me agradecer. E foi um show, estou aqui, foi bem sucedido. Cabo Verde Show, que já participou em algumas festas de São João, também brindou o público com música dos anos 80. Jocelyn, que também atuou pela primeira vez no estádio Amílcar Cabral, fez furor, levando as pessoas a vibrar muito. Cabo Verde Show, que já participou em algumas festas de São João, que é uma festa que é escrito por todos nós porto-novoenses, acho que todos nós chegamos a ver também, acho que gostar dessa festa. O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, mostrou-se muito satisfeito com o decorrer das atividades. Nós estamos a demonstrar, uma vez mais, que temos capacidade para organizar grandes espetáculos aqui em Porto Novo. Tudo está a correr na normalidade. Fizemos já parte das atividades, designadamente o desfile, que correu muito bem ontem, corrida de cavalos, atividades esportivas. Hoje temos aqui o primeiro espetáculo musical, que está a correr lindamente. Hoje, além da já tradicional peregrinação Ribeira das Patas-Porto Novo, há a continuação do baile popular, com destaque para o Gil de Semedo e Denis Graça, entre outros artistas locais. Hoje,